Para quem não acompanhou essa repercussão em torno da deputada Cidinha Campos, do Rio de Janeiro, olhe nesse site aqui o implicante que tem um bom resumo do que aconteceu. Agora uma informação inédita. Cidinha Campos, na verdade, nesse momento estaria preocupadíssima com o futuro político de seu filho, Ricardo Campos Strauss. Supostamente gostaria de ser candidato a vereador na cidade do Rio de Janeiro. Eu acho uma hipocrisia essa mania que temos de eleger filhos de políticos famosos como se o sobrenome fosse o mérito e fosse suficiente para alguém ser eleito. Você teria que eleger alguém pelas suas ideias e não pelo seu parentesco, pelos seus ascendentes. Então eu pergunto ao filho da Cidinha Campos, Ricardo Campos Strauss, o que você acha da conduta da sua mãe em censurar vídeos no YouTube? em processar blogueiros, em divulgar nome da mãe de blogueiros, endereço, CPF, dados pessoais visando intimidá-los. Qual a sua opinião sobre isso? Se você não me responder e eu gostaria de uma resposta pública, eu vou assumir aquela frase, quem cala consente. E eu gostaria também da opinião do presidente do PDT do Rio de Janeiro sobre o que a sua representante dentro do seu partido está fazendo? Gostaria da opinião do presidente do PDT nacional? Gostaria da opinião de políticos famosos do PDT como Cristóvão Buarque? O que eles acham disso? José Reguffe, que já foi elogiado por abrir mão do 14º e 15º, reduzir verba de gabinete. Qual a opinião deles sobre isso? Será que eles vão se manifestar? E os demais deputados ali da Assembleia Legislativa? Vão falar alguma coisa ou vão ficar calados? E vejam o mais interessante, uma matéria de 2009, onde Cidinha Campos, preocupada com sua integridade física e de seu filho, Ricardo Campos Strauss, denuncia que o então vereador Girão, lá do Rio de Janeiro, estava ameaçando ela de morte. Inclusive, sabiam sobre o endereço da casa dela, a mansão em Búzios. Engraçado, né? Ela tem direito a pedir proteção ao governo, Sérgio Cabral, tem todas essas regalias. Agora, na hora de ir contra quem a critica, por exemplo eu, é rápida em fornecer o endereço, não está preocupada com a integridade física de ninguém. Então, é um caso claro de dois pesos e duas medidas. Para ela, como deputada estadual e para seu filho, tudo. E para o cidadão comum, que não tem privilégio nenhum, não tem imunidade parlamentar, não tem nada, nada. E eu deixo a pergunta para você que assistiu esse vídeo até aqui. Se você acha que nós pagamos muitos impostos trabalhando cinco meses por ano para sustentar políticos, parasitas, vagabundos, como, por exemplo, Cidinha Campos, para ficar dando showzinho no plenário, ficar gritando, pessoas completamente incapazes de dialogar como adultos com a população. Se você concorda que é um absurdo uma deputada ameaçar blogueiro, censurar vídeos, divulgar dados pessoais de blogueiro na internet, em seu Twitter. Se você concorda com tudo isso, então, por favor, escreva uma mensagem aqui no Twitter dela, Cidinha Campos, mostrando a sua repulsa. Ela precisa continuar ouvindo. Ela precisa ver quantas pessoas estão protestando contra isso. E, da minha parte, Cidinha Campos, se você cumprir a sua promessa de me processar, deixar claro aqui, eu vou destacar cada mínima etapa desse processo. Ou seja, eu vou assistir o seu suicídio político, não de forma rápida, mas de forma agonizante. A causa contra a censura e a favor da liberdade de expressão é uma das causas que eu mais defendo aqui. Já fiz vários vídeos sobre isso. Então, acorde, a ditadura já acabou. A gente vive, ou deveria viver, numa democracia. Não é uma democracia plena. Mas, pior ainda, com deputados do seu naipe querendo calar a boca do cidadão. Em vez de fiscalizar o governo corrupto que está bem debaixo do seu nariz e você fica puxando o saco. Então, para que serve o seu mandato, Cidinha Campos?